Música 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 Tu querias mais? Tu querias mais? Pois não há! Não há mais! Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal e hoje voltamos com Pokémon GO que isto é um não parar de Pokémon GO agora que é uma loucura que isto está está uma ligeira comida só tudo na minha vida Mas na realidade é um jogo que eu estou um pouquinho assim viciado, não muito mas sim um bocadinho, é lógico, senão não jogava, obviamente. E hoje o que vamos fazer vai ser algumas evoluções que eu tenho aqui preparadas, tanto da primeira geração como da segunda geração. Tenho um bocadinho de tudo e tenho previsto também subir de nível. Assim que vamos para lá é agora mesmo! Primeiro Pokémon que eu tenho para evolucionar deixa-me só buscar... Eu não sei ainda como é que vou fazer isto, se vou pôr ou seja, o que eu estou a ver no telemóvel aqui ao lado deste lado ou deste ainda não sei ou se vou realmente só diretamente fazer assim e já está Bom, o primeiro Pokémon vai ser o Graveler que vamos evoluir são preciso 100 caramelos olha só para isto 100 caramelos então, vamos proceder a evoluir e vai-se transformar num grandíssimo Pokémon todo poderoso todo poderoso e aí está o Pokémon deixa-me ver deixa-me ver, deixa-me ver ainda está a resistir, está a fazer ainda a animação de 1290 não está nada mal também não esperava que fosse grande coisa a ser seguimos para a frente o Duo, ainda não tenho para fazer a evolução assim que haverá que esperar depois tenho aqui também o o Boltor, também ainda não tenho os caramelos suficientes para fazer a evolução depois tenho aqui o Cubone também ainda não tenho e assim que tenho agora aqui Rion da primeira geração para evoluir que são precisos 50 caramelos e eu tenho 67 assim que vamos dar-lhe a evoluir e vamos ver o que é que sai daqui e aí está grande e forte novo registro na Pokédex tal como eu já tinha mencionado de... quanto é que? de 1996 o Raidon de 1996 bastante potente ainda não podemos subir mais temos aqui ainda alguns carangos para poder subir e tenho aqui o Omanite para evoluir também assim que aqui está e vamos voltar a evoluir exatamente quero evoluir e também vamos fazer um novo registro na Pokédex e aí está novo registro na Pokédex lindo 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 de 1515 na verdade é que não é um pokémon bastante potente mas sim mas eu queria para resistar na Pokédex já sabeis agora vou desmarcar aqui isto aqui e o Dratini vai ter que esperar o Dragonite acho que ainda falta muito meu fogo 68 gramas que eu tenho para 100 20 gramas que eu tenho que esperar amigo diz ao gajo que espere lá sentado acho que vou acabar a 1ª e 2ª geração e depois é que vai vir o Dragonite e depois temos aqui o... ah não primeiro temos aqui o nosso Centrant que vamos evolucioná-lo agora mesmo ou seja já vão vê-lo aqui em direto a evolução tal como eu vai ser um novo registro na Pokédex é por acaso um pouco de pokémon que ainda nem sequer o apanhei já o vi algumas vezes no radar mas nunca fui atrás dele porque sempre quis deixá-lo para fazer a evolução este tal este como o outro aí está novo registro na Pokédex fantástico um Forex de 1093 cuidado para ser um pokémon pequeno é bastante potente e agora vamos evoluir o Hot oh vamos lhe dar aqui ah não eu ia transferir-lo agora eu ia transferir-lo cosita não se sabe ok Hot Hot vamos evolucioná-lo aí está está a fazer a tal transformação super hiper mega larga que nunca mais acaba Jesus já estou farto de ver isto e aí está a evolução do Hot Hot novo registro na Pokédex aí estamos novo registro na Pokédex chama-se Nuctol 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 1366 já está estão vistos 1376 assim que muito potente este aqui por acaso nunca o tinha visto selvagem mas o que vai vir a seguir a evolução da Lady Bah sim que já tinha visto duas ocasiões e incluso hoje tive a oportunidade de apanhá-lo e disse como tenho pensado fazer como tenho na cabeça fazer um vídeo de evoluções de pokémons depois então não o apoio e depois faço no vídeo assim que vamos lá evoluir-lo Lady Bah aí vai ele a ver o que é que vai sair daqui não sei nem como é que chama o pokémon que eu vim a seguir e para um dia outra vez com este novo no cifre de especiais eu perdi para merglar-vos outra vez Jesus que nunca mais acaba aí está novo registro na Pokédex e nos vem de quanto é que nos vem? de 898 de PC é um pokémon bastante fraquinho mas pronto uma pessoa tem que o registrar na Pokédex e agora tenho aqui outro que eu não sei este aqui não sei Spinark não sei se tem os caramelos suficientes exatamente este aqui não tem os caramelos suficientes para fazer a evolução do Spinark assim que este aqui vai ter que esperar agora vamos evoluir o natto este é o natto e vamos dar-lhe a evoluir a ver o que é que sai daqui este aqui também já o tinha visto selvagem alguma ocasião uma ou duas vezes já o tinha visto não o quis apanhar por a mesma razão já sabia que ia fazer um vídeo de evoluções e por isso preferi deixá-lo para esta ocasião de 1312 bom pokémon não está mal supera os 1000 é o que interessa e vamos desmarcar aqui outra vez as farolas sem poder mostrar as estrelas com as estrelas opa acho disso que as estrelas são para marcar as evoluções agora temos o Marily ai o Marily temos a evolução dele por um caramelo mesmo por um por um caramelo assim que vamos preceder a evolução ai vai ele a ver o que é que sai daqui vamos lá vamos lá evolui evolui havia de ter uma cena aqui para saltar esta animação fogo que sempre vamos apanhar aqui com o time dos pokémonos e sai-nos de que? ai está o novo registro da pokédex e com os todos os look vamos ter muitos registros novos agora mesmo e incluso hoje durante o dia todo de 728 não está nada mal parece um pokémon pequeninho eu não sei se tem mais alguma evolução este aqui acho que não, já não está já não tem mais evoluções esta é a última evolução ok depois temos aqui o Opiepie mas este é o Opiepie vai ser que não ainda não é hoje que vamos evoluir-lo e depois temos aqui o Hopper o Hopper sim que o vamos evoluir aqui está o Hopper temos um Hopper de 354 se não tem erro aí está o Hopper vamos lhe dar então a evoluir quer evoluir? sim quero evoluir o Hopper não quero evoluir-lo outra vez Pedro outra vez Pedro é bem evolução passa a evolução à frente mas o único que eu quero passar é que vocês vejam tal como eu também eu estou a ver e sofro aqui à espera aqui evoluir aí está não existe não por que é que vai ser de quanto? de 1201 de PC ok o que é que temos aqui mais para evoluir? ah temos aqui este Swinbook já estou farto de ver a sua evolução pelas ruas eu já estava eu já estava para apanhada só para não estar mais assim quando eu já mandei um fogo posso te apanhar até estás aqui à minha frente e não te apanho porquê? porquê? porque eu ia fazê-lo outra vez já volto a repetir o mesmo ia trazê-lo para a segunda oh ia trazê-lo para evoluções da segunda geração aqui está é este foi exatamente casualmente foi o primeiro Pokémon que eu apanhei da segunda geração e vamos proceder então aqui à sua evolução e aí está um novo registro da Pokédex grande é um Pokémon bastante grande vamos lá ver de tão grande como é da potente de 1423 parece ser um Pokémon bastante grande não é? dá a aparência de ser grande mas não é assim muito potente é muito grande já estamos nível 27 nível 27 nível 27 já estamos nível 27 já estamos Pokémon registrados da segunda geração temos 37 assim que ainda não nos faltam muitos Pokémon para registrar são 80 aqui diz 70 mas é para chegar à medalha de ouro precisas apanhar 70 para chegar à medalha de ouro e depois tens mais 10 para prontos para apanhá-los todos não é? são 80 estamos quase a meio obviamente que a partir daqui agora vai ser muito mais difícil cada vez vai ser mais difícil encontrar pokémonos novos isso eu sei assim que pronto espero que vocês tenham gostado deste vídeo de evoluções e pronto e desta subida de nível nível 27 quem dirias é muita coisa cada vez agora custa muito mais subir de nível igual que tardei mais ou menos um mês igual mais de um mês para subir de nível mas pronto se gostaste do vídeo dá like de forma violenta deixa nos comentários alguma coisa que queiras comentar que tenhas visto no vídeo e assim e que queiras compartilhe connosco comparte nas redes sociais para ajudar o canal vemo-nos no próximo vídeo